Se no mundo te sentes cansado Ele quer te salvar, meu amigo, evitar o perigo Porque tu não crês Grande amor, Deus por ti revelou Em Jesus que tuas culpas pagou Quantas vezes foi ele humilhado Não sendo culpado, pois nunca pecou Se no mundo o cristão vai chorando Tropeçando com o peso da cruz Se com pé persistir caminhando Será pela frente um caminho de luz Eis a grande esperança do grande E de quantos confiam em Deus Jesus Cristo é o amigo excelente Que salva, perdoa, conduz para o céu Grande amor, Deus por ti revelou Em Jesus que tuas culpas pagou Quantas vezes foi ele humilhado Não sendo culpado, pois nunca pecou E de quantos confiam em Deus